Prisca Porque folha Explosão Quando ela bate com a ponta do chão Quando ela desce com a ponta do chão Quando ela joga com a ponta do chão E desce até o chão, 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 chão Ô, mulher, tu nem era crente, né? Que lindo, né? Me dê, minha filha Senão ela vai mostrar pro pastor esse vídeo